Gordinho safado, diferente e saliente Hoje é sexta-feira, final de semana eu vou sair para brincar No bar da divina, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita, a socialite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga, gente fina, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri ou com M10 Rapariga, gente fina, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri, junto com M10 A coisa melhor que há, se encher um carro de rapariga E esquecendo os problemas e as intris, rodar a noite, por aí de Barivá Final de semana, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri ou com M10 Rapariga, gente fina, rapariga, as para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta, no bar da Melri ou com M10 Banda pra cabeça, papai Banda pra cabeça, papai Repertório, rapariga, as para mim são nota 10 Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me revidei sem você Só que apaixonado não tem essa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Se é pra cair pelas calçanas Então tome lhe canjear essa cor do safado E essa música vai pro meu parceiro Andrezão Farmácia Drogamed Porém, um tempo no fundo do curso Só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me revidei sem você Só que apaixonado não tem essa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Tá gravando? Tá gravando? Tá com a saudade de uma aglomeração, né filha? O que é de safado? Puxa, me dá! É um recório novo Cheia de mania Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer? Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Que essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Que essa barra quer gostar de você Te amo mas não quer Oh coração Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Puxa, me dá! Me fez sofrer demais Quero ouvir! Mas te olhando eu fico Por isso Deus me livre De encarar você de novo Vamos apaixonar de plantão aí Vai! Te amo mas viva fugir Desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir E te olhar Melhor continuar Começamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Tô aqui tão sozinho Tanta desilusão A bezeira que eu fiz Foi deixar eu ser mulher Agora só resta a solidão Como fui magoar O meu grande amor Com o fulpo desquiseiro O amor que me deu O divanar O divanar O divanar A divanar A H menor A divanar É raro e o mano Foi que eu errei Mas o pé não foi feito Pra que se a vida Eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perder o ar Vou voltar Vou voltar para tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar A divanar A divanar A H menor A divanar A divanar Amor Eu vou rever você Meu amor Amor Eu vou sentir você Perto de mim Amor Eu vou rever você A divanar A divanar A H menor A divanar Vai M10 Passa pra lá Seu burro safado Vai Chão Repertório pra tomar caixão Se me der O abração meus parceiros Os morais do centro Pica pau cd Diferente E saliente Vamos beber Beber e rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Eu sou daqueles que adoram puteiro Gasto todo meu dinheiro Sou doidinho por mulher E volta e meia Tô parado pela jaca Tenta a cara na caixa Seja lá o que Deus quiser Vamos beber Beber e rapariga Rapariga Eu sou daqueles que adoram puteiro Eu sou daqueles que adoram puteiro Eu sou daqueles que adoram puteiro Gasto todo meu dinheiro Sou doidinho por mulher E volta e meia Tô parado pela jaca Meto a cara na caixa Seja lá o que Deus quiser Vamos beber Beber e rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Vamos beber Beber e rapariga Porque o mundo tá perto de acabar Estúdio Janta N O gordinho que é gordo E não tem O velho nem quem é gordo não Eu posso ser um cachaceiro Mas eu sou um bom pagador Puxa e me diz O aval é o mianki Beber fiado Anota aí no outro mês E eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mas dinheiro no bolso Não tenho não É todos cachaceiros Meu Brasil Diferente, saliente Abraça meus parceiros Carreirinha, carreira Meu parceiro Bostim Chegou o fim do mês Eu tô quebrado Tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu te estou no remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito burro e não peguei o meu troco Hoje eu vou no bar da Vavão Vou chegar na cara de pau E vou ver com a garçonele E tomar umas duas que é pra levantar o astrão Vavão Vavão eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Vavão eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu chego só pela manhã Vou mandar o clima que tá muito bom Se é pra cair pelas calçadas Então domina e cachaça Quando safar Galera do Espeto com a Ju Meu parceiro Géves e Amanda Tamo junto Chegou o fim do mês Estou quebrado Estou morrendo de tédio De tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu que estou no remé Mas na verdade estou morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito burro e não peguei o meu troco Hoje eu vou lá no bar da Vavão Vou chegar na cara de pau E vou ver com a garçonete E tomar umas duas que é pra levantar o astral Vavão eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Vavão eu vim aqui beber fiado Anota aí no outro mês eu pago Hoje eu chego só pela manhã Vavão o clima aqui tá muito bom Não sou de fazer ameaça mas seu beijo vai me voltar Não tô querendo te assustar mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo depois eu te mostro E eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher, amores, ser, a papo do meu paixão Eita papai, jamais fique iludida com o coração enfriagado Porque ele pode te fazer sofrer, bebê Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da vó Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Décimo gol, e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer, Deus sabe, comigo vou descer até o chão Sozinha, você quer ser amagaceiro, quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer, Deus sabe, comigo vou descer até o chão Sozinha, você quer ser amagaceiro, quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer a paz Oh, meu paixão Dourinho safado, diferente e saliente Repertório novo Pra doer na ganha Manda abração pro parceiro, dando ideia O design dos artistas, tamo junto Por que você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração E eu fiquei assim, tão fora de mim Tão sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor Já te dei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doida a saudade e não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Por todos os lugares Te procuro pelos bares Olho tanto a minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinho Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento E deixou no meu peito Esse gosto do amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração é te esperar Até o dia que você voltar Por que Não volta pra mim Por que Não vem de novo pra mim Oh, paixão, paixonada, menino Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que traduzar E hoje acordou enjoada E hoje acordou enjoada Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Qual valia eu seria se eu mandasse você a voltar Se eu faço eu assumo, bebê Bom abração a toda galera do supermercado E tá preso meu parceiro André Tô de Val Tamo junto Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto Mas falo tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar, bota o meu paredão na ripa Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Qual valia eu seria se eu mandasse você a voltar Se que é amor verdadeiro, é amor de carrocer Uma garrafa do lado e um cão deitado É um sintoma de um homem abandonado Bebo aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocer Não deu amor, mas por amor você foi trocado Vai menino! O que eu tinha sapato Diferente e saliente Mandar um abração pra toda a galera da Bebú Meu parceiro Bruno, tamo junto! Na calçada, desiludido Vagô aéreo, os olhos para o além Não adianta ter dinheiro e carro Vão ter status, mas é lá não ter ninguém Quem paga o pato é o coração Ficou zombado, mas ficou zoado Virou depósito de tristeza e drama E o seu dono com a cara na cana Pagando o preço por não ter amado Com uma garrafa do lado e um cão deitado É um sintoma de um homem abandonado Bebo aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Não deu amor, mas por amor você foi trocado Com uma garrafa do lado e um cão deitado É um sintoma de um homem abandonado Vagô aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Não deu amor, mas por amor você foi trocado É por isso que eu digo Quem paga é ele, quem recebe é elas Canta comigo, Luquinhas, o potência, meu filho Toca, toca o Luquinha, meu filho É um prazer imenso, meu querido Na calçada desiludido Pagou aéreo olhos para além Não adianta ter dinheiro e carro Manter status, mas ela não ter ninguém E paga o fato é o coração Ficou zumbando, mas ficou zoado Virou depósito de tristeza e drama E o seu dono com a cara na cana Pagando o preço por não ter amado Uma garrafa do lado e o cão deitado É o sintoma de um homem abandonado Bebou aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Não deu amor, mas por amor você foi trocado Uma garrafa do lado e o cão deitado É o sintoma de um homem abandonado Bebou aéreo gastando todo dinheiro Sua mulher foi embora com o carrocero Não deu amor, mas por amor você foi trocado Obrigado meu parceiro gordinho safado pela participação Deus abençoe meu querido Toga o Luquim, meu filho Toga o Luquim, meu filho Toga o Luquim, meu filho Ô meu amor Que despedida foi essa que ainda eu não entendi Volta pra mim, vai Meu parceiro Júlio Céu Galera de Marladão Vamos juntos Uma mesa pra dois Um restaurante xinguim Um chileno Na entrada um sem fixe Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vencido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa descendida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa descendida de casal Ela terminou Se derramando em uma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui Aquele chão Sofre coração E eu ainda não digeri esse final E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa descendida de casal Ela terminou se derramando em uma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui Aquele chão Gordinho safado Diferente e saliente Galera de Maradou Gabriel Araújo Meu parceiro Os lados de mim da batata Toma caixa essa comando Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas eu recebo aqui Em silêncio eu vi seus passos na escada Até após a mim Sobre a luz do Abajur na madrugada Se despediu pra mim De repente me apaguei Não vi mais nada Acordei assim Apaixonado Meio zoado daquela incerteza Mundo girando de ponta a cabeça E uma saudade Que eu nunca senti Quase pelado Lobo manhado Lobo manhado Suor e cervejado Lobo quebrando Garrafas na mesa E o cheiro é Lugado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio eu vi seus passos na escada Até a porta abrir Sobre a luz do Abajur na madrugada Se despediu pra mim De repente me apaguei De repente me apaguei Não vi mais nada Acordei assim Apaixonado Meio zoado daquela incerteza Mundo girando de ponta a cabeça E uma saudade Que eu nunca senti Quase pelado Lobo manhado Suor e cervejado Lobo quebrando Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Se foi obra do destino eu não sei Só sei que Deus se trouxe pra perto de mim Puxa e me desce Será que foi sorte ou foi obra do destino Que juntou você e eu? Não sei Foi um presente de Deus que te mandou Pra mudar os planos meus Vai! Quem me viu, quem me vê Não vai acreditar, vai duvidar Ai, ai E logo eu Que vivia na putaria Quem diria se apaixonar? É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero um casalzinho com ela Que a gente se completa tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero um casalzinho com ela Que a gente se completa tipo tampa e panela Puxa e me desce E pra gritar comigo Manda nosso som Que letra é essa, meu parceiro? Obrigado, meu parceiro E quem me viu, quem me vê Não vai acreditar, vai duvidar Ai, ai E logo eu Que vivia na putaria Quem diria se apaixonar? É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero um casalzinho com ela Que a gente se completa tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Eu quero um casalzinho com ela Que a gente se completa tipo tampa e panela Puxa e me desce Simbora meu parceiro Enes Moreira Toca nosso som Eita M10 É por isso que eu digo Cabaré que eu não mando, eu fecho Tirou o bar, girou o bar, já me desce Pensino uma farra no meu cabaré Pode chegar cedo que não vai faltar Mulher, whisky importado Não pode faltar No boteco do gordinho E me desce que vai mandar, rapaz Repertório novo Arranha do cotinho Diferente e sabiente Encha os campos, garçã Meus amigos que vão chegar por aí Já tá tudo armado e esquematizado O som é do bom, eu quero me divertir Chegou a ser beijo, a festa vai rolar Meus amigos, beboys, já estão antenados Meus amigos se azar, só querem zoar Pense nas tops que eu arrumei No meu cabaré O gordinho é o rei Pense numa farra no meu cabaré Pode chegar cedo que não vai faltar Mulher, whisky importado Não pode faltar Aumenta o som de jay que o gordinho já vai cantar Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar No boteco do gordinho As negrinha vai dançar Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar No boteco do gordinho E me desce que vai mandar, rapaz Manda abração pra mim, amiguinha Catarine Loja, batalha, joias, tamo junto Manda abração pros meus parceiros Manificação mais sabor Meu parceiro Sussu e RT Mox Meus amigos que vão chegar por aí Já tá tudo armado e esquematizado O som é do bom, eu quero me divertir Chegou a ser beijo, a festa vai rolar Meus amigos, my boy, já estão antenados Meus amigos casados, só querem zoar Pense nas tops que eu arrumei No meu cabaré, quem me desce é o rei Pense numa farra no meu cabaré Pode chegar cedo que não vai faltar, mulher O uísque importado não pode faltar Aumenta o som DJ que o gordinho já vai tocar Vamos embora, bebê, vamos se desmantelar No boteco do gordinho, a freguinha vai dançar Vamos embora, bebê, vamos se desmantelar No boteco do gordinho, vamos se desmantelar M-dex, anastex, o gordinho que vai cantar Vamos embora, bebê, vamos se desmantelar Faça pra lá, corno safá M-dex, anastex, 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 anastex Quando abraçam a galera de São Paulo Meu parceiro, Julio Soares MS Produções, tamo junto Sem carinho, sem teto e sem você Eu sou nada, mãe O mesmo do que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Seu frial não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais É diferente Salim Manda um abração para o vaqueiro Fazenda, Muriozinho, tamo junto Corajão, me sou O mesmo do que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Seu frial não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar pra minha vida Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Por nossa fé Eu não tenho carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas sem amor pra todo lado Portão, vou te prometer Dar um carrão Portão, que a gente vai morar Numa mansão Vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta Eu sei fazer Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capô Cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Sem conhecer o meu capô Cê vai querer voltar de novo Eu não tenho carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas sem amor pra todo lado Moro no cantinho alugado Ou não, vou te prometer Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capô Cê vai querer voltar de novo Só não me lembro o dia e nem mesmo o ano Mas me lembro muito bem como aconteceu Eu frequentava a sua casa Andava com os seus irmãos E numa tarde tão bonita Uma tarde de verão Eu fui passando em frente à porta do seu quarto Meu bem, eu te juro Não queria olhar Ai, você era tão linda Eu não pude evitar Com uma flecha e um raio Uma luz no escuro Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu fiquei apaixonado Apaixonado pra valer Só não tive coragem De contar para você Depois de algum tempo você foi embora Eu fiquei pensando quando iria voltar Eu sofri com a tua ausência Mas tentei me conformar Passaram-se alguns anos e eu nem sonhar Encontrar de novo aquela que eu amei Em outra tarde de verão Em outra tarde de verão, meu Deus Eu nem acreditei Fiquei paralisado Meu corpo tremia Batia tão forte o meu coração Não era uma miragem Era a minha paixão Comecei a puxar conversa toda atrapalhada Sem saber direito Nem o que falar Perguntei Veio a passeio Respondeu Fica, fica Quase que chorava naquele momento Não tinha alegria Mas que desilusão Eu já tinha prometido Outra Da meu coração Passaram-se alguns dias Me casei com outro E não demorou muito Pra ela se casar Meu presente de casamento Em sua festa fui cantar Cada canção que eu cantava Me batia o coração Eu sabia que perdia De vez minha paixão Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou ser feliz Nunca mais vou desejar A mulher que eu sempre quis Eita paixão Bora meus parceiros Jaro Record Galera de Malha Novo Fala do Judé Tamo junto Fala do Judé Tamo junto Fala do Judé No sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de show bem dobro Será assim eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu pego E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu pego E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Quase tudo Jogo 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 Eu ligo 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 Não me entende Que eu só bico Puxa 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 Jogo Carro Carro Eu te dei amor Carro Casa Carro Casa Vai se lascar Com sua infidelidade O filho não é meu Tu vai se lascar Tu vai se lascar Foi comprovado no programa Do ratinho Que o filho não é meu Vai se lascar Com sua infidelidade O filho não é meu Tu vai se lascar Foi comprovado no programa Do ratinho Que o filho não é meu Pra todos os corpos do meu Brasil Vou dar um abração ao meu Marcelo Limão do Tcha 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 Grande manhador como juntou Não faz eu sofrer desse jeito Eu te amo Eu te amo mozão Vai M10 Quero lhe falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Me faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Me cava pro lado Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho Ainda fala que eu sou cordinho O linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que estou te esperando Eu sou do que é viver te amando Ai fio O linda Não demore Lá no cabaré Onde mais cedo Que estou te esperando Gostoso Gostoso é viver te amando Ai fio Confesso que estou Apoixonado Vivo sofrido Nessa ilusão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Sabe aqueles momentos Sabe aqueles momentos Que a gente tá na safadeza Ai fio É um bate bate Já vem Minha paixão Confesso que estou Apaixonado Música Confesso que estou Vivo sofrido Nessa ilusão É você É meu remédio Fala com a minha paixão Mas você é meu remédio Fala com a minha paixão Academia Jufite Meu personal Neto Andrade Tomo junto Quero mandar um abraço especial Pra minha terra querida Minha cidade de Arauá Eu tenho que viajar Trabalho a noite de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guia Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guia Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Tudo que a gente Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu amor, minha paixão Eu vou buscar meus sonhos Eu vou buscar meus sonhos Estou nas mãos de Deus Tudo que a gente viveu Tudo vai dar certo com certeza Tudo que a gente viveu Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Eu vou buscar meus sonhos Amém, amor!